Música 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 Aparelvando a Tiga Escalha Música Música Um monte de largura né, e ali vai garibaldi né, tem uns irmãos que moram aqui, tem aqui perto aqui, tem uma mátula outra eles moram aqui Vamos lá, vamos lá O meu estampinho aqui é zero né? Rapidinho Meu estampinho e... Gogo, vamos ver Nós viemos pra cá meus irmãos É, eu vou botar sempre o que eu vou botar aí É, eu vou botar aqui pra sair no máximo, tá bonito desse também né? É Ah, eu vou botar aqui Vamos botar aqui Ah Beleza E aí, galera? Aham Fizemos cuidarzinho que eles não tem Ali é a estrada velha lá em baixo É, ali é Não tem que sair lá na rua Já ficou a dupla ainda É E aí, pessoal, a ponte de Iraguna, ali tá garibaldi, Iraguna, mais uma linda passando aí, né? É Só o mesmo que tu não é em baixo lá, ó É É Ó 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